Bandidos rendem mulher com filho e invadem casa no setor Água Branca aqui em Goiânia. Na fuga, um dos ladrões acabou morto em confronto com a polícia militar. A vítima não quis gravar a entrevista, mas contou a nossa equipe que chegava no carro dela a uma casa no setor Água Branca em Goiânia com filho de um mano e meio para deixar a criança com a cuidadora. Ela disse que estava estacionando quando foi rendida. Em seguida, surgiu um segundo suspeito. Ainda segundo a mulher, a dupla invadiu a residência, pegou o dinheiro, aliança dela. Em seguida, os dois fugiram no carro. A polícia militar informou que o veículo foi usado em assaltos no setor Jaó. Um deles teve como vítima de roubo de celular uma idosa de 63 anos que compareceu à delegacia. A dupla foi alcançada pela polícia militar no setor Mansões Retiro em Senador Canedo. De acordo com a PM, houve um confronto. O maior acabou atingido e morreu na unidade de pronto atendimento. Já o menor foi trazido aqui para a delegacia de Senador Canedo.